Salve, salve galera, Alex, vocês estão no mais de canal, mano, e velho, o vídeo de hoje a gente vai jogar aqui com o desafio do Goblin, beleza, mano? E velho, vamos ver isso aqui, mano, eu tô na prática ainda, beleza? Depois eu vou tentar acabar essa prática aqui e jogando o desafio, mano, então vamos que vamos aqui, batalhar essa prática aqui. Já bora deixar o like aí no começo do vídeo, mano, que isso me ajuda demais, tá ligado? Se você puder compartilhar também, né, velho, é sempre bom, mano. Vamos que vamos aqui, pegamos um deck, eita, nem vi meu deck. Deck de Goa, hein, mano, vamos ver que isso aqui vai dar bom. Vamos que vamos. Um balenzão aqui lá do cara. Eu não tô jogando tanto Clash mais, velho. Agora eu tô jogando quase nada, na moral. Eu tava jogando demais, mas parei, velho. Vou voltar. Vou jogar o game aí, velho. Guerra de Clã aí, tá da hora. Vamos que vamos. Vamos lá, velho. Tava com o Goblin aqui na frente, arqueiro mágico atrás, vamos meter um executorzão aqui já. E, mano, é o seguinte, velho, eu acho que esse cara tá com problema, hein, mano. Eu acho que ele vai... Meu amigo, meu amigo. Aí ele... Mano, aí ele me gastou, velho. Aí ele acabou comigo. Mas tudo bem. Se aquele Goalem explodiu o Goblin Goldardo, velho... Ah, mano. Aí, aí, aí azeda, velho. Caraca, mano. Mago elétrico. Tudo bem, né, velho. Ok, faz parte. Vamos meter aquela bolinha de fogo aqui, né, velho. Porque, pô, a gente não quer dar mais dano, não, mano. A gente tá... Tamo de boa, vamos lá. Barrio de Goalem, não tenho nada. Fiquei sem elixir, mano. Isso é ruim de usar deck de Goalem aí. Que você não conhece. Você fica sem elixir fácil. E aí, você leva a dano igual eu levei aqui, mano. Isso é ruim. Ruim demais. Vamos lá. Aquizinho pro. Vamos meter danixir aqui, velho. Acho que eu vou tacar a cabaninha, mano. Não, não. Vou tacar aqui só aquele mágico do lado de cara. É que ele ajuda a defesa ali. E ainda vai ali pegar aquela torrezinha pra nós. Vamos lá, mano. Ok, velho. Tá de boa. Vou colocar aquela cabaninha de Goalem aqui, né, mano. Pra já dar aquele apoio moral ali. Vamos que vamos. Beleza, velho. Esse cavaleiro ali já se foi, né, mano. E, opa. Gastou gangzinha de Goalem aí. E aí, aí, aí. Pô, velho. Aí você vacila, né, mano. Você dá a oportunidade da gente levar essa torre sua. Beleza. Eu deixei ele levar a minha torre ali também. Por quê, mano? Eu quero juntar ele e fazer um combo muito forte de Goalem. Pra levar três coroas dele. Beleza. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Vamos que vamos aqui, velho. Vamos ver. Então, vamos lancer aqui no meiozão aqui. Pra já levar aqueles coisas que ele mandou ali. Maravilha. Beleza, velho. Não tá ruim, não, mano. Tá indo. Tá em progresso. Tá em progresso, mano. Combuzão tá como lá em cima, filho? Tá forte. Falei que se eu montasse o combo ele ia ter problema. Tá tendo, velho. Meu amigo, esse bairro de Barbos aí ia vacarar um pouco. Mas tem problema não, velho. Não tem problema. Vamos que vamos. A galerinha ali tá confi. Galerinha ali tá bolada. Vamos lá. Essa torre ali é minha, já, mano. Já era. Bom jogo, velho. Vamos junto, mano. Não sei o que falei, velho, mas... Ok, velho. Vamos lá. Muito bem. É nóis, velho. Boa sorte aí. Acabamos o treinamento, velho. O treinamento tá assim, mano. Só pegar um deckzinho de gama qualquer aí, já dá aquela batalhada aí de leves e, mano, é isso mesmo. Ah, velho. Pensei que ia poder abrir bola com a coroa, mas não pude. Toma mais um aqui, né, mano? Pra, pô, não ficar tão sem graça. Vamos lá. Vamos que vamos, velho. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma partidinha aqui, mano. Pegamos agora a Duny. Agora eu peguei o deck que aquele cara tava com o deck, mano. O deck que aquele cara tava com ele. Que, pelo que eu vi lá, é um deck meio bosta, né? Mas... Tudo bem. Vamos meter tudo lá em cima pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui no início. Porque depois aí eu vou ter problema se eu deixar ele levar minha torre. E, mano, o deck nem é bom não. Ó, o deck nem é ruim não, velho. Caraca, a torre do cara ali já se foi já, filho. Já tá com um. Meu amigo. Vamos que vamos, velho. Achei que o deck era ruim. Parece que o cara que não soube usar muito bem. Ou... Não tem defesa contra golem. Porque eu ganhei do cara com golem. Então... Bem provável que seja isso. Vamos lá. Barriozinho de esqueleto ali só pra levar aquela torrezinha. Aquilo ali é de leves, né, mano? Vamos que vamos. Ó, que ele desesperou e tacando esses goblins, né? Até mesmo porque goblins vai jantar nada, né, meu amigo? Mas tudo bem. Vamos que vamos, né? Vamos mandar um cavaleirinho aqui, velho. Bora colocar aqui nosso mago elétrico aqui, né, mano? Vou jogar atrás de tudo aqui, mano. Isso aqui vai dar legal, velho. Vamos que vamos. Vai ficar aqui, ó. Barriozinho de barbros ali. Que eu uso como tronco, né? Porque como barbro ali não é muito bom, mas... De boa. É, velho. Não deu muito bom não, hein? Poxa, que foi fraco. Vamos ver aí. Vamos ver isso aqui, mano. O que é que isso aqui vai dar, velho? Bora meter a gangue de goblins aqui no meio. A gente consegue tirar isso aqui, velho. Ah, mano. Aí, aí, azedou o rolê, velho. O negócio ficou feio aqui pro meu lado, hein, mano? Não é gastando, velho. Mas isso aqui vai dar ruim demais. Infelizmente, mano, eu vou perder essa partida, eu acho. Só acho. Só acho. Não vai ter como não, velho. Tá complicado aqui o deck do cara. Vai ter aqui um goblins em condado. Barrio de barbros aí pra cima. Vamos lá, velho. Desistir a gente não vai desistir, mano. Por desistência, nós não perde, parça. Ah, velho. Vai ter um goblins em condado aí. E aí, tá azedando o meu rolê todo ali, mano. Vai ter aqui mago elétrico. Ok, gangzinha de goblins aqui. Mano, essa aqui vai perder, velho. Não tem como, mano. Esse deck é muito ruim. Eu falei que o deck até que era bonzinho e tudo mais. É por causa que o cara tinha vacilado, velho. Porque o deck não é bom, não, mano. Sinceramente. É muito goblins. Então é facilmente alterado. Nossa, joguei mal agora. Tudo bem, velho. Perdemos uma, ganhamos uma. É isso aí, mano. Isso aí, galera. Seu vídeo de visão, beleza, mano? Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixe o like aí pra mim. Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo meu, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falão e fui. Tchau, tchau.